Agora é oficial. Fernando Melo não só está no PMDB de Flaviano Melo, como também vai assumir a presidência da Fundação Ulisses Guimarães. Será no próximo dia 26. A pretensão do ex-petista em disputar a Prefeitura de Rio Branco nas próximas eleições é um outro assunto que deve gerar muita polêmica. O anúncio da chegada de Fernando Melo ao PMDB como pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco causou atrito. Agora a situação pode ficar mais desagradável ainda. No dia 26, o ex-petista assina oficialmente sua filiação e assume a presidência da Fundação Ulisses Guimarães. Os membros mais antigos do partido não gostaram da indicação do presidente do partido, o deputado Flaviano Melo, principalmente porque já existiam dois candidatos que são dos quadros. João Correia e o vereador Rodrigo Pinto. Teve uma ala do PMDB que discutiu, brigou, buscou forças para evitar que Fernando Melo assumisse um lugar de destaque dentro do partido. Nada adiantou. Quem dá a última palavra aqui no PMDB é o deputado federal Flaviano Melo. E Fernando Melo é seu candidato a prefeito. Mas Fernando Melo disse que não vai aceitar a indicação. Pretende disputar internamente dentro do PMDB para que os filiados possam escolher o candidato. O PMDB é um partido democrático e assim nós queremos que ele exerça a democracia. Tem dois companheiros que já tem uma filiação mais antiga do que a minha, dentro do PMDB, o João Correia e o vereador Rodrigo Pinto, que são candidatos. E um dos meus pedidos para a direção do partido é que as instâncias partidárias democráticas sejam ouvidas. E que a gente decida o melhor para o partido e a pessoa que melhor represente o partido para ser apresentada à população para administrar Rio Branco. Essa é a segunda vez que Fernando Melo se filia ao PMDB. Só que nos últimos 16 anos esteve nos quadros da frente do PT. Teve dois mandatos, de deputado estadual e outro de deputado federal. Foi secretário de segurança durante a gestão do governo Jorge Viana, mas se sentiu traído quando foi impedido de ser candidato ao Senado na última eleição. A frente popular preferiu Edvaldo Magalhães, que terminou saindo derrotado nas urnas. Agora Fernando Melo vai para a posição e pode ser a ponte para que Rio Branco possa ter segundo turno.